Música Um vento muito enfeituoso, meu Deus Muito forte, muito forte Coisa mesmo, nunca tinha visto Meu Deus do céu Olha aí, olha aí Olha aí a árvore como caiu Meu Deus do céu Te abençoo uma virada do dia 18 Dia 19 do mês de março de 2022 Dia 18 Fenômeno, fenômeno da natureza Dia 18 de maio, fenômeno da natureza Meu Deus, foi muito forte o que passou aí É a volta de Cristo Jesus É a volta Cristo Jesus voltando Meu Deus do céu Meu Deus do céu O céu